E a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade duas operações da polícia militar, uma operação a operação tiradentes, a gente vai trazer os detalhes e também a operação anjos da lei da polícia civil. São duas operações para poder combater a criminalidade, são diversos crimes e a operação anjos da lei é uma operação que está compreendendo o Brasil inteiro, todos os estados estão compreendidos nessa operação anjos da lei, que é uma operação que vai coibir diversos crimes na sociedade, são mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos, mandados de prisão que estão sendo cumpridos. Você está acompanhando agora imagens ao vivo da operação anjos luz e a gente vai trazer daqui a pouquinho informações ao vivo, que a gente está vendo agora ali o secretário Bonatis, que está se preparando para fazer uma coletiva, a gente está vendo toda a imprensa ali já reunida com o secretário Bonatis. A gente não tem como entrar ao vivo com ele agora, a gente está falando agora, Meire. Será que a gente não tem como ligar ao vivo agora? Ah, isso são imagens do portal. Daqui a pouquinho a Gabriela Moreno vai trazer outras informações, inclusive o balanço dessa operação que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. E a gente também vai trazer a operação tiradentes para você, que também aconteceu hoje. A Meire Chapiama acompanhou durante toda a manhã todas as informações, os cumprimentos de mandados de prisão, os cumprimentos de mandados de apreensão. Teve prisões, tá? Então a gente vai trazer esses detalhes para você durante o nosso programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos. Diz para mim. Põe, Fó. Mais de 50 pessoas foram presas na operação anjos. Não, na tiradentes. Na operação tiradentes, 50 pessoas foram presas nas duas operações, tá? Então a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Esse detalhe da operação anjos da luz, eu acho que é anjos da lei. Confira, confere para mim o nome da operação. Anjos da lei. É a operação que a Gabriela Moreno está acompanhando nesse momento. E a Meire Chapiama vai trazer informações da operação tiradentes, que aconteceu também hoje. Então 50 pessoas contando todas as duas operações. A gente vai trazer detalhes para você daqui a pouco. Vem com imagens para mim. Traz as imagens lá do poste que caiu na Maceió. É isso que eu vou trazer agora? Traz as imagens do poste que caiu lá na Maceió. E o pessoal da Seminf, da Manaus Luz, está ali num cabo de força. Porque primeiro que a Manaus Luz diz que a responsabilidade desse poste é da Seminf. Aí a Seminf vem dizendo que a responsabilidade do poste é da Manaus Luz. Enquanto isso, a rua está desse jeito que você está vendo aí, com o poste atravessado no meio do caminho. E ninguém sabe ainda o que vai acontecer. A gente está trazendo as imagens para você aí logo cedo. O lado da via foi liberado para poder transitar ali na mão e contra mão. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do Waze para mostrar como é que está a situação do trânsito lá nesse momento. A gente vai trazer os detalhes para você. Nós solicitamos que a Seminf e que a Manaus Luz se manifestasse com relação a essa queda de poste. E é isso que eu estou dizendo para você. A Seminf diz que é a responsabilidade da Manaus Luz e Manaus Luz diz que a responsabilidade é da Seminf. Vamos ver qual é o fim que vai tomar isso aí, viu? Olha, vamos cá. Volta aqui comigo. Volta comigo. Lembra que eu estava conversando com você sobre aquele lixão clandestino e a atuação criminosa de empresas que estavam fazendo o descarte do lixo, inclusive no Rio Negro? Ontem começaram as investigações na Delegacia do Meio Ambiente contra as empresas que estariam depositando resíduos sólidos em área verde na zona leste de Manaus. E o Ministério Público do Estado também acompanha o caso. Eles pegaram as imagens. Nós fornecemos as imagens que tivemos acesso com exclusividade, cedidas por ex-funcionários que estavam indignados com a atuação das duas empresas. E agora os órgãos públicos estão com os casos em mãos e a gente espera que tomem providência o mais rápido possível. Vamos ver. A delegada do Meio Ambiente analisou com cautela os vídeos em que mostram o crime ambiental sendo cometido no Rio Negro e em Uigarapé de Manaus. Ela deu início hoje às investigações contra as empresas que estariam poluindo o meio ambiente. Nós já estamos fazendo levantamento das pessoas que serão ouvidas. Nós já vamos requisitar a perícia. A perícia tem que ir até o local para identificar tanto a área, se é a área de preservação permanente ou não, e verificar também que tipo de materiais que estão sendo despejados ali. Neste vídeo enviado por um funcionário da empresa, é possível saber quais os materiais estão sendo depositados no Igarapé. Merda, olha! Neste outro vídeo, a placa do veículo é a mesma em que aparece neste documento do IPAAM. O veículo tem licença para operar, mas infelizmente a atividade está sendo feita de forma inadequada. A delegada disse que os vídeos e as fotos serão usados como prova. Todos esses vídeos, as fotos, nós juntamos nos autos, junto com os depoimentos, com o laudo pericial, tudo vai ser reunido e após concluído o procedimento investigativo que é feito aqui na Delegacia do Meio Ambiente, nós vamos encaminhar esses autos para a vara do meio ambiente, onde lá o caso vai ser processado e julgado. Agora, o Ministério Público também vai acompanhar o caso. Inclusive, aqui no MP, há denúncias de outras empresas que também estariam depositando lixo hospitalar diretamente no meio ambiente. Nós vamos fazer a distribuição para a promotoria de meio ambiente. Agora, eu quero salientar que já existem procedimentos apurando fatos parecidos, talvez seja até o mesmo local. Nós vamos verificar, vamos fazer o levantamento, apurando essa irregularidade. Então, nós vamos buscar com o poder público saber quem é que está fazendo isso. O promotor também analisou as imagens da reportagem. Ele pede ajuda dos moradores próximo ao aterro clandestino para que possam contribuir com as denúncias. Ou por meio do seu portal, www.mpam.mp.br, ou por meio do telefone 0800-092-0500, que é a ligação gratuita. O IPAAM comentou sobre a licença concedida ao veículo que aparece no vídeo poluindo o meio ambiente. O coordenador de fiscalização disse que o mesmo pode ter a licença cancelada e a empresa responsabilizada. Um empreendedor que trabalha com resíduos perigosos, ele tem o dever de cumprir umas condicionantes e restrições que é estabelecida no verso da licença ambiental. Se caso ele cumprir, essa licença pode ser suspensa e outras ações administrativas também podem ser impostas a ele. O inquérito da Polícia Civil, com os depoimentos dos moradores da área, será encaminhado à justiça, através da vara do meio ambiente. Nossa equipe entrou em contato com as empresas citadas na matéria. A Manaus Limpa disse por meio de nota que atua com as licenças ambientais necessárias e que vai entrar com ação contra terceiros que estejam denegrindo a imagem da empresa. Já a Amazon Clean, nossa produção, falou por telefone e fomos informados que o setor jurídico mandaria uma nota. E isso não aconteceu. Até agora, são 11 horas e 11 minutos, ninguém mandou nota da Amazon Clean. Até agora. Ontem eu estava falando com você que está aí do outro lado acerca da responsabilidade do Ministério Público, inclusive lá dentro do Ministério Público é dividido lá em setores e tem o setor de meio ambiente lá dentro do Ministério Público, cuja titularidade é o promotor Paulo Stelio, que fez a reportagem aí com o Juliano Couto. E eu tenho confiança absoluta no promotor Paulo Stelio. É um homem sério, que é promotor por missão, como muitos outros promotores lá do Ministério Público. E não dá para a gente continuar vendo esse caso grave. São dois casos gravíssimos. Estão despejando óleo, lixo, um monte de coisa no nosso Rio Negro. E há quanto tempo eles estão fazendo isso? Há quanto tempo essas duas empresas fazem esse descaso, têm esse descaso com o meio ambiente? Nesse momento, o Juliano Couto está lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde a Comissão de Meio Ambiente também está incomodada com isso. Hoje é assunto na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a situação dessas duas empresas, tanto da Amazon Clean quanto da Manaus Limpa. Juliano Couto está nesse momento... Juliano Alex Costa, quem está lá agora? Juliano Couto está nesse momento lá. E a gente tem que frear isso, isso tem que parar, isso tem que acabar. Nós vivemos num Estado cuja Zona Franca está aqui para justamente defender o meio ambiente. E nós não podemos permitir que empresas que estejam despejando dejetos, lixo, tudo que não presta aí no lixão e no nosso rio, e a gente tem que ficar calado, tem que fechar a boca para isso? Não! A Amazon Clean simplesmente é um descaso total. Nós mantivemos contato com a Amazon Clean. A Amazon Clean disse que o jurídico ia entrar em contato. Nem sei se tem jurídico, mas o jurídico disse que ia entrar em contato. Até agora ninguém entrou em contato. Um descaso total com a responsabilidade deles. Juliano Couto, que está agora na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, traz as primeiras informações para a gente aí da Aleã. Juliano, bom dia! Olá, Márcia, bom dia para você. É isso mesmo, a gente está aqui acompanhando essa situação, onde a deputada Jona Dark vai, nesse momento, se pronunciar aqui na tribuna, no grande expediente. Eles, inclusive, a Comissão de Meio Ambiente, ela que faz parte aí da Comissão de Meio Ambiente, esteve ontem no local e traz novas informações sobre as denúncias dos moradores. Ela está aqui agora fazendo uma entrevista coletiva, a gente vai tentar falar aqui ao vivo com ela. e, inclusive, a gente já tem informações de que ela vai pedir para o próprio IPAAM, que concedeu aí as licenças ambientais para essas empresas, para que o IPAAM possa se dirigir até aqui a casa, para que eles possam dar aí explicações sobre essas licenças, já que as empresas continuam atuando, operando e descartando materiais hospitalares, inclusive, no meio ambiente. Rapidinho, um tal minuto, a gente está ouvindo o programa agora, deputada, eu tenho que esperar para já se pronunciar no grande expediente. A gente já tem informações novas, a Comissão de Meio Ambiente, inclusive, ontem esteve lá no local, né? Sim, nós estivemos ontem, averiguamos que, de fato, é uma denúncia procedente, verificamos também que tentaram mascarar jogando areia por cima daquele material, do lixo despejado, que existe o despejo de material hospitalar e que isso é feito por empresa. Isso é o mais grave, é feito por empresas que lucram com isso. Vamos combater ativamente, com todo o rigor necessário, com todo o poder que nós temos da comissão, para que a gente possa chamar as empresas, convocar aqui dentro da Assembleia, chamar os órgãos que concederam essas licenças, saber como anda isso e já estamos alinhados também com a Delegacia de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, com a DEMA. Falei pessoalmente com a delegada, vamos juntar todas as nossas forças e punir e fiscalizar da melhor forma, até para que isso não continue acontecendo e as pessoas vejam que isso é algo muito sério. A gente vê que para se ter um lixão, para se ter um local de destinação de resíduos sólidos, a gente precisa de muitas licenças. São muitos estudos, são muitas licenças e a gente vê empresas que lucram, que ganham dinheiro. Às vezes pode ser dinheiro até dos nossos impostos, né? Porque são poucas essas empresas que prestam serviço e estão despejando e prejudicando as pessoas, prejudicando o meio ambiente. Muito obrigado, deputada. A gente está ouvindo aí a deputada Jona Dark, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, onde daqui a pouco ela vai trazer o assunto aqui em plenário, no grande expediente, onde ela já entrou em contato tanto com técnicos da comissão, quanto a própria Delegacia do Meio Ambiente, que continua investigando esse caso. Volto com você, Márcia. Juliano Colto, muito obrigado. Juliano vai trazer outras informações e a reportagem completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo, onde você vai poder continuar acompanhando esse caso. Não vamos deixar barato. Ninguém pode fazer o que quer e bem entende no nosso meio ambiente. Nós estamos no estado do Amazonas, um estado que é protegido constitucionalmente contra agressões ao meio ambiente, contra eventuais desrespeitos ao meio ambiente. a gente não pode deixar que o pessoal que trabalha aqui, do nosso estado, que mora aqui no Amazonas, faça o que quer e bem entende. Isso não está certo. E eu quero pedir que o IPAAM, que é o órgão responsável por conceder as licenças, uma das licenças da empresa, que se manifeste também e que providencie, se for o caso, inclusive aos outros órgãos, a imediata suspensão do trabalho dessa empresa. a imediata suspensão das licenças. Elas estão em descumprimento de legislação ambiental. Não tem mais por que trabalhar por enquanto. Tem que comprovar que regularizaram todo esse descumprimento para aí sim voltar a trabalhar. Isso é um crime. Tem um mês que nós estamos fazendo essa denúncia. Eles pararam de fazer, de cometer o crime ambiental? Eles pararam? Eles pararam de cometer o crime ambiental? Não. Continuaram cometendo o crime ambiental como se nada estivesse acontecendo. Então a gente não pode ficar quieta. 11 horas e 17 minutos. Gabriela Moreno está pronta? Gabriela Moreno está pronta? Ela vai trazer agora resultado, balanço da operação para a gente, das operações que aconteceram hoje de manhã. Inclusive, traz imagens para mim. Traz as imagens ao vivo, nesse momento, de 42 presos e 8 menores apreendidos. Esse é o balanço, por enquanto, da operação Anjos da Lei, que está acontecendo, que aconteceu em todo o Estado, em toda a cidade, em todo o Brasil. É importante deixar isso aqui esclarecido. Todo o Brasil está sendo submetido a essa operação. Cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. E foram apreendidas também drogas, dentre elas oxi, maconha, cocaína, tinha escopeta, balança de precisão, celulares, dinheiro. Ou seja, é um combate forte e rigoroso contra o tráfico de drogas, contra traficantes e crimes adjacentes. É importante que a gente diga isso. Pelo menos 30 distritos integrados de polícia estão envolvidos nessa operação. Oito distritos especializados, também na atuação dessa operação e também a delegacia de narcotráfico, o DENARC. A gente está vendo aí mais... Vê se não são menores, viu, minha gente? Acho que os menores não estão sendo apresentados, né? Esses todos aí são maiores que foram presos, 42 no total, e mais uma atuação aí da polícia, das polícias civis, um trabalho conjunto com especializadas e distritos integrados. É, está reclamando ali, né? Reclamando o quê? Não dá para reclamar mais nada não agora, viu, minha gente? Tinha que reclamar antes de entrar no mundo do crime. E quantas mulheres, né? Você está acompanhando imagens ao vivo nesse momento? 42 presos, oito adolescentes apreendidos. E a gente faz aqui um apelo para a justiça, né? Para que aplique a legislação aí com todo o vigor, para que essas pessoas não voltem de novo às ruas, porque às vezes a polícia enxuga gelo. Ricardinho, taca um dedo nos aplausos, Ricardinho. Ricardinho, tu tá com um dedo nos aplausos, Ricardo? Cadê o dedo nesse botão? Coloca o dedo nos aplausos aí, porque a Polícia Civil, como todos os dias, está de parabéns. Mesmo com poucos recursos e com toda a crise que a Secretaria de Segurança Pública vem enfrentando, não só desse ano, mas de outros governos também, do Poder Executivo. Eles continuam fazendo um trabalho espetacular. E a gente está vendo agora aí mais um chegando ali na apresentação desses 42 presos na Operação Anjos da Lei. trabalho fortemente conduzido pela Secretaria de Segurança Pública, junto com os policiais civis, investigadores, delegados, todos que estão aí motivados e trabalhando no combate ao tráfico de drogas. É importante destacar que foram apreendidas drogas, oxi, cocaína, maconha, balanças de precisão, celulares, celulares estes, que são objetos de latrocínios, de roubos, de furtos e que viram drogas nas bocas de fumo. É importante a gente trazer isso para você que está acompanhando as imagens agora ao vivo. Gabriela Moreno está lá, daqui a pouco vai entrar com a gente aqui, trazendo as primeiras informações desse balanço da Operação Anjos da Lei, que não foi a única operação que teve. Teve uma outra operação também, a Operação Tiradentes. Vamos trazer mais cedo aqui para você com as informações da Meixa Piama. Essas imagens que você acompanha agora é do Luiz Fernandes. Muito obrigada pela audiência, pelo Facebook, pessoal que está ligado com a gente ao vivo. Olha, Celeste, Maria Benedita ligados com a gente aqui pelo Facebook. Obrigada pela audiência, viu? E Yasmin também está ligado com a gente pelo Facebook. Yasmin, valeu Yasmin! Muito obrigada pela audiência. Pelo menos 42 pessoas envolvidas no tráfico de drogas não circularão na cidade nesse dia de quarta-feira. Pelo menos 42 pessoas, pessoas não, é o suficiente? Vai acabar com o tráfico de drogas na cidade? Não, mas já é um grande passo e a gente quer mais uma vez agradecer o trabalho da Polícia Civil, agradecer mais uma vez o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, que trabalha incessantemente no combate ao tráfico de drogas e no combate aos crimes adjacentes. Márcia, quais são esses crimes adjacentes? São os crimes que acontecem em decorrência do tráfico de drogas. Os latrocínios, os roubos, os sequestros relâmpago, os carros que são tomados de assalto, as motos que são levadas, tudo isso é em decorrência do tráfico de drogas. Os assaltos incessantes que acontecem dentro do nosso transporte coletivo, dentro dos nossos ônibus, são usuários de drogas que estão desesperados para fazer dinheiro rápido, para poder sustentar o vício, para comprar a droga na boca de fumo. Quantas senhoras não são assaltadas quando estão saindo de casa para ir comprar o pão na padaria? Quantas pessoas estão voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho e tem uma arma apontada para a cabeça, para ter o celular levado? A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho com a Gabriela Moreno ao vivo da Operação Anjos da Lei, que a gente está vendo agora, acompanhando as informações ao vivo. Obrigada, pessoal, que está ligado com a gente pelo Facebook. Muito obrigada, pessoal, que está ligado com a gente aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo. Obrigada pela audiência, obrigada, Celeste, Yasmin, Benjamin, todo mundo que está acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente traz informações ao vivo. Quem está pronto agora? Quem está pronto agora é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia, muito bom dia, bom dia para você, bom dia para os nossos telespectadores do programa da comunidade. Hoje é o dia mundial da criatividade e eu estou aqui no melhor lugar para você. Olha essa loja que linda. É, Mondelli Brasil aqui na Zona Alert de Manaus para te dar razões. Para você que está precisando aumentar a sua renda no final do mês, para você até que tem o seu emprego, mas você quer, é claro, aumentar no final do mês aí o seu ganho. E para você que não tem emprego, mas quer ter uma renda garantida com produtos de qualidade, produtos esses que são de qualidade e um outro detalhe muito vendável. Não é isso, Vanessa? Bom dia! Bom dia, bom dia! Ótimo dia para ser um revendedor Mondelli Brasil, Emerson! E vamos falar dessas peças aqui que são lançamentos, não é isso? Isso, a nova coleção para o Dia das Mães. Se você quiser presentear, vem aqui na Mondelli Brasil e conheça a nossa coleção. Esse aqui é o maravilhoso de Zabier, tá? Lindo, cheio de renda, temos nas cores vermelho e preto. a nossa nova coleção também de camisolas, short doll, tá? Então, uma linha completa, um presente maravilhoso com elegância para a sua mãe, Emma. Isso mesmo! Tem aqui a Sarara, tem esses outros modelos aí, tá todo mundo conferindo, as meninas atendendo aí, conferindo, é claro, porque aqui é o melhor lugar, atacado e varejo. Também temos esse outro setor aqui também para você. Agora, o bacana disso tudo, telespectador, telespectadora, é que você pode revender produtos Mondelli Brasil e, é claro, ter ganhos, não é isso, amiga? Isso! Vem ser o revendedor Mondelli Brasil, tá? E conquista a torceada independência financeira. E nós estamos também com uma promoção. A cada 200 sem compra para um revendedor Mondelli Brasil, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios, né, Emerson? Que maravilha! Agora, atenção, muita atenção para você que vai mandar a sua mensagem agora para o 99340 3927-99340-3927. As primeiras 5 pessoas que ligarem, é claro, fazer suas compras, se cadastrar também, não é isso? Se cadastrar, isso mesmo, ser um revendedor. A cada 5 primeiras clientes que ligarem para o calcente, se cadastrar e fizer a venda, vai ganhar uma mala da Mondelli Brasil. Então, pronto, o telefone é 99340-3927. Tá aqui o número, tá bom? Márcia, eu volto contigo. Obrigada, Emerson. Vamos embora voltar com imagens ao vivo da Operação Anjos da Lei. Nesse momento, você está acompanhando as 42 pessoas que foram presas com o cumprimento de mandado de prisão. Foram oito menores apreendidos. A gente vê ali a direita o delegado Juan Valério, um dos delegados que também estava trabalhando incessantemente para cumprir os mandados de prisão da Operação Anjos da Lei, que é uma operação de combate à criminalidade, todos os crimes. Fizeram apreensões de drogas, oxi, maconha, cocaína, apreensões de balança de precisão, celulares, escopetas, além das pessoas que foram presas. Todos os policiais civis, delegados de polícia, investigadores, todo mundo envolvido nessa operação para combater a criminalidade. São 42 pessoas, você que está aí do outro lado vira para mim e me diz, mas e daí, Marcia, tem muito mais gente por aí traficando, cometendo crimes, mas é um baque na criminalidade, é mexer com a tranquilidade da criminalidade. Gabriela Moreno está pronta, vamos ao vivo agora com Gabriela Moreno que está nesse momento com o secretário de segurança Lois Marbonatis e vai trazer as informações para a gente. Gabriela, Gabriela Moreno, traz as primeiras informações para a gente. Pois é, Marcia, essa ação aconteceu simultaneamente em vários estados do Brasil e também no Distrito Federal e aí foram cumpridos aqui em Manaus 42 prisões e 8 menores apreendidos. Quem vai falar toda sobre essa ação como começou é o Coronel Bonatti da SSP. Coronel, fala para a gente como que se deu essa investigação? Esse é um trabalho do Sistema Nacional de Segurança. Hoje a Polícia Militar a Polícia Civil está cumprindo a Operação PC-27 que envolve todos os entes federados do nosso país. Ela cumpriu 40 mandatos de prisão utilizando 200 policiais civis com 50 viaturas. Foi êxito absoluto que dos 40 mandatos de busca e apreensão nós conseguimos prender 42 pessoas e apreender 8 menores. Armas, munição, drogas retiradas da rua. A Marcia teve um caso de grande repercussão em janeiro deste ano que foi uma atleta, uma jiu-jiteira que foi morta na zona sul de Manaus e a pessoa que cometeu esse crime foi presa hoje. Não é isso mesmo? Sim, duas prisões nós podemos destacar. Esse é realmente um crime que mexeu com a nossa comunidade. Uma garota lutadora de jiu-jitsu um dia do seu aniversário veio a óbito através desse homicídio, através desse cidadão, um dos suspeitos. E o outro também um estelionatário que estava vendendo casas na cidade, também trazendo incômodo para a nossa sociedade, também foi retirado de circulação. Agora são diversos crimes aqui, né? Homicídio, tráfico de drogas, roubos, entre outros. O que acontece agora com esse grupo que são muitas pessoas hoje aqui presas? Agora estão sendo tomadas todas as providências legais junto à delegacia e serão encaminhadas para o tempo regional. Muito obrigada pelas suas informações. a gente vê aqui muitas pessoas presas. Pode mostrar aqui? Ok. A gente vai mostrar ali as pessoas que foram presas e o material apreendido aqui a gente vê muitas drogas, dinheiro, celulares e armamento, né? Então é isso, Márcio. Mais detalhes a gente mostra durante os nossos telejornais. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. A gente está vendo imagens ao vivo nesse momento das 42 pessoas presas. oxi, maconha, escopeta, cocaína, dinheiro que a gente está vendo ali também, balança de precisão, diversos celulares indicando aí que muitas bocas de fumo também foram desmontadas, né? Nessa operação que envolveu todos os estados, muitos estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, as polícias civil e militar. É importante também dar as nossas homenagens à Polícia Militar que hoje cedo também se reuniu para poder dar esse suporte, fazer essas prisões e essas apreensões que você está acompanhando aqui. Logo cedo estava toda a Polícia Militar, homens ali em posição para poder fazer e ajudar a Polícia Civil no cumprimento desses mandados de busca e apreensão e de prisão também. Cadernos dando conta ali do tráfico de drogas que é muito importante para as investigações e para a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria Executiva de Inteligência que trabalha todos os dias no combate ao tráfico de drogas. Polícia Militar também merece nossos aplausos. Ricardinho, põe o dedo nos aplausos aí, Ricardinho, põe o dedo no botão dos aplausos da Polícia Militar que estava nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira junto com a Polícia Civil. Então foi um trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar justamente para fazer essas apreensões. É um duro golpe no tráfico de drogas, crimes como homicídio, tráfico de drogas, latrocínios, furtos, roubos. E inclusive o autor da morte da moça, da atleta, Luciane da Silva. É isso, diretor? Luciane da Silva que foi assassinada no início do ano de 2019 na casa dela no dia do aniversário dela. Ela estava comemorando o aniversário dela na casa dela quando o homem entraram, ou vários homens entraram na casa e executaram a Luciane. um desses homens também acabou sendo preso nessa operação das polícias civil e militar e a gente acompanha aqui o resultado dessa operação. Márcia, não foi nem tanta droga assim que foi apreendida? Foi sim. Mexer com traficantes, mexer com homicidas, trazer essa resposta à sociedade, dizendo para a sociedade que quem comete crime não pode ficar impune, quem comete crime não pode ficar transitando na sociedade como se um cidadão de bem fosse. Não pode, tem que ser preso, tem que ser recolhido. A polícia precisa deter essas pessoas e entregar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário proceda ao processo criminal e enfim resolva pela prisão deles. Nós vemos mulheres envolvidas nessa criminalidade, pessoas envolvidas no tráfico de drogas, gente envolvida com crimes gravíssimos na nossa sociedade. Nós estamos falando de latrocínios, estamos falando de homicídios, estamos falando do tráfico de drogas, estamos falando de armamento que protege o tráfico de drogas, que protege as pessoas envolvidas no tráfico de drogas e que hoje a gente vê esse resultado com 42 pessoas presas. Dessas 42 pessoas presas, pelo menos dois envolvidos em grandes homicídios aqui da cidade, grandes homicídios aqui do estado do Amazonas, aqui da nossa capital, como por exemplo a atleta que acabou sendo executada. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o delegado-geral para explicar, vamos esperar um pouquinho o diretor, que ela já está ali conversando, já está com ele ali, né? Vamos conversar com ela ali porque ele vai dizer a importância dessa operação. É muito melhor que ele diga do que eu enquanto cidadã vendo aqui todo esse resultado da polícia civil, da polícia militar e trazendo para você que está aí do outro lado o balanço da operação Anjos da Lei. Então a gente vai conversar com a Gabriela Moreno que nesse momento está com o delegado-geral e que vai poder trazer as impressões dele com mais detalhes para a gente. Oi, Gabriela, volto com você. Pois é, Márcia, a gente está aqui com o delegado-geral Lázaro Ramos, ele vai dar detalhes também sobre essa grande prisão que teve hoje aqui na capital amazonense. doutor, como que foi então todos os policiais, delegados envolvidos na estação? Primeiro, essa é uma operação que foi programada a nível nacional pelo Conselho de Chefe de Polícia do Brasil, da Polícia Civil e nós iniciamos uma investigação, levantamento das áreas vermelhas e a participação de todos os DIPs como também as especializadas no sentido de solicitar o mandado de prisão e na operação nós tivemos oito flagrantes, entendeu? Além da apreensão de oito menores e 42 adultos. E a gente vê aqui o material apreendido, fala um pouco para a gente do que foi apreendido, quantidade. Essas são quantidades de vários elementos, todos eles foram flagranteados, como já falamos anteriormente, e que estavam com esses elementos com balança, como dinheiro, como droga e até armas que eram utilizadas em roubos ou para garantir a proteção do tráfico de drogas. Agora, doutor, é um tipo de ação que já vem sendo realizada também aqui na capital, a gente já pode acompanhar grandes prisões aqui na Bíblia. Exatamente, e nós vamos continuar exatamente fazendo esse trabalho para combater o tráfico como também os homicídios e roubos na nossa cidade. Quais foram as prisões feitas em flagrante? São várias, exatamente, de droga, armas e também alguns casos de não justificativa de dinheiro que estava em grande espécie com esses elementos, que possivelmente estavam na boca de fumo. E aí, teve alguma reação dessas pessoas? Foi uma ação difícil de se realizar? Não, não, não. Foi tranquilo até porque o nosso trabalho é feito cirurgicamente e com um grande número de policiais suficiente para que os elementos não tenham reação. Tinha muitos presos aí foragidos? Nós tivemos a prisão de alguns foragidos também. E como que você, qual sua opinião então sobre essa grande prisão, a gente vê aí entre homens, mulheres também? Esse é um trabalho contínuo da Polícia Civil, de todos os sistemas, que é coordenado também pela Secretaria de Segurança e nós vamos continuar sempre dando essa resposta para a população. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar mostrando aqui. Olha só, Marcia, a gente vê uma grande quantidade de mulheres aqui durante essa prisão. Eu também pude observar uma dessas mulheres estar grávida. Também teve aí a prisão de oito, apreensão na verdade de oito menores e também aí o material apreendido entre 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 dinheiro, armas e aparelhos celulares e drogas. A gente continua acompanhando aqui essa prisão. Qualquer detalhe a mais a gente volta aí com você. muito obrigada. A gente está trazendo um momento em que as pessoas estão sendo retiradas da apresentação à imprensa e a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado uma vítima entre uma dessas pessoas aqui que foi vítima de um desses indivíduos aqui. Vou conversar com ela agora. Alô? Vou conversar com ela agora. Alô? Alô? Baixe o volume do televisor falar comigo só pelo telefone porque senão tu não vai conseguir me ouvir direito. Você foi vítima de quê? Alô? Estou lhe ouvindo. Eu quero falar sobre um caso de um desses rapazes que está aí do suporte que se disse que é vítima. Sim. Ou que foi vítima que foi espantado por um desses rapazes. Sim. É assim, é fácil julgar as pessoas nem todo mundo é certo. Fazemos coisas erradas. mas há momentos na vida da gente que devemos pagar pelos nossos erros também. Então o que eu quero dizer é que todos que estão aí são culpados e os que estão aqui fora que também atridiram tem que pegar esses que estão aqui fora também. Foi isso que eu falei com o delegado. Para eles pegarem os que estão aqui fora também. Eu acho que já é um grande passo eles terem prendido esses 42, não é? Como é seu nome? Como é seu nome? Desligou. É um grande passo já terem prendido esses 42. Ainda bem que prenderam para pegar os que estão aqui do lado de fora. É um grande passo também. Já foi dado um grande passo na prisão desses 42 aqui. Parabéns à Polícia Civil e à Polícia Militar mais uma vez. 11 horas e 38 minutos. 37, daqui a pouco vai virar o relógio. Vamos mudar de assunto? Quando eu olho para cá para a gente mudar de assunto o Emerson Santos no Minuto Oferta. Olha, a grande oportunidade para você telespectador tanto da capital quanto do interior para você revender produtos de qualidade revender jeans fitness e também é claro lingerie e produtos que você sabe que você vai ter um lucro maravilhoso no final do mês. Então esse é o convite esse é o recado para você telespectador para você não perder essa oportunidade para eu sei que você está precisando aumentar a sua renda no final do mês. Agora Vanessa é bacana porque além é claro de comprar produtos que vai conseguir vender também ainda ganha prêmios não é isso? Isso, ganha prêmios. Se você cadastrar e finalizar a sua compra você vai ganhar você vai participar da nossa campanha que a cada 200 reais você concorre a 13 premiações máquina de lavar micro-ondas televisão enfim vários prêmios vários prêmios para você e olha só o setor aqui em fitness que nós temos aqui também e essa área aqui que é muito bacana e que todo mundo quer e compra isso nós temos a nossa linha dos modeladores na cor preta e na cor nude temos todos os tamanhos gostaria que vocês viessem a Modelo Brasil da Zona Leste conhecer a nossa nova coleção E os jeans? Essas aqui são a nova coleção dos jeans detonados calça jeans também detonada nova coleção e desde já eu já convido vocês para conhecer a nossa coleção na sexta-feira dia 26 teremos um dia todo dia Pois é esse evento para falar para as nossas amigas para dar uma passadinha aqui que é um evento bacana Isso um evento um super evento Paradinha Mondelli Brasil Zona Leste na parte da manhã teremos cadastro você amiga venha ser um consultor revendedor Mondelli Brasil venha se cadastrar e os clientes que se cadastraram e finalizarem a compra te derão um brinde maravilhoso uma necessaire da Mondelli Brasil e a tarde a partir das 15 horas teremos um mega evento desfile das novas coleções da tendência da moda aqui na Mondelli Brasil Zona Leste É isso aí que fica aqui na Zona Leste aqui na Grande Circular entre a Feira do São José 2 na principal viu e o SOS não tem errado um prédio lindo maravilhoso muitas novidades o melhor atendimento de Manaus agora atenção muita atenção viu para você nosso telespectador do programa da comunidade que vai mandar sua mensagem de texto e também seu WhatsApp para o 993403927 993403927 as primeiras 5 pessoas isso mesmo que mandar mensagem agora e fazer a sua compra também começar a revender Mondelli Brasil vai ganhar olha só olha isso que maravilha na hora viu então manda mensagem WhatsApp para você que é claro participa Mondelli Brasil oportunidade única para você e para todos vocês tá boas-vindas e sexta-feira tem a paradinha viu Márcia volto contigo 11 horas e 41 minutos vem cá comigo bora sobe no banquinho e mostra aqui esse negócio aqui de cima para mim se vira aí vamos embora eu quero ver tu subir eu quero ver Ed a gente vai fazer o que hoje Bom dia gente hoje vamos fazer uma empadinha me divisa aqui com a Márcia gente ela é muito alta estrada vai somar para ti também ali aquela câmera ali sobe se vira amigo hoje nós vamos aprender uma empadinha sem nada de origem animal deliciosa vamos aqui fazer com carne de jac e tucumã que é bem regional aqui eu quero mostrar ele está em cima do degrau busca a imagem aqui na empada aqui agora vem cá vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo aqui ó mostra aqui 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 isso mostra aqui pronto muito top parabéns você sabe o trabalho que a senhora está me dando você não faz ideia daqui a pouco é para melhorar né Márcia cada dia mais é para melhorar mas até melhorar a gente sofre para cacete daqui a pouco isso é daqui a pouquinho não sai daí não tá Ed meu Deus o que eu faço não sai daí tu também não hein 11 horas e 42 minutos Mês Chapiama tem mais notícia para trazer para a gente falei para você que a gente tinha informações da operação Anjos da Lei também da operação Tiradentes e a gente vai trazer para vocês informações agora com a Mês Chapiama que acompanhou tudo desde cedinho e que também reuniu as polícias civil e militar do Brasil inteiro no combate à violência no combate aos crimes Mês Chapiama me conta essa história a operação Tiradentes começou 7 horas da manhã que envolve todos os policiais militares aqui de Manaus mas também de todo o Brasil é uma operação nacional que vai durar 24 horas ela iniciou hoje 7 da manhã e vai ter o término amanhã também às 7 da manhã em parceria com o Corpo de Bombeiros os policiais militares serão 3 mil policiares que estarão nas ruas e mais 500 viaturas além de duas aeronaves o Corpo de Bombeiros também está aqui no centro da cidade fazendo uma vistoria em todas as lojas verificando se há algum tipo de irregularidade nós conversamos com o secretário de Segurança Pública Luiz Marbonatis e com o comandante do Corpo de Bombeiros que deu mais detalhes sobre essa operação que está acontecendo aqui na capital amazonense mas também em todo o Brasil a população pode ficar despreocupada a polícia está na rua o bombeiro está na prevenção nós estamos para cuidar da segurança da população e é importante a participação da comunidade aquelas pessoas que saibam onde tem no caso do bombeiro onde tem algum comércio que esteja levando risco entre em contato com o número do Corpo de Bombeiros ou através do 181 faça traga sua denúncia sua identidade será preservada isso será vantagem para você mesmo nós temos viaturas divididas nas quatro zonas de Manaus e temos o centro da cidade devido a quantidade de prédios até os prédios históricos existentes aqui então nós temos a nossa base a nossa base aqui para que caso tenhamos algum sinistro nós possamos ter o tempo resposta o mais breve possível as equipes estão indo de loja em loja verificando se elas possuem ou não o AVCB e depois eles orientarão os donos dos comércios a se regularizarem junto ao Corpo de Bombeiros então essa prática educativa somente está servindo hoje inicialmente para os comerciantes daqui a equipe do Corpo de Bombeiros vai seguir em todas as lojas aqui da capital fazer um trabalho educativo orientar os lojistas caso haja algum tipo de irregularidade todo o balanço da Operação Tiradentes em parceria da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros a gente traz mais tarde durante as nossas programações eu volto com você aí no estúdio 11 horas e 45 minutos muito obrigada a Meisha Piam que trouxe informações das Polícias Militares falei Polícia Civil no início aqui não era quem estava trabalhando em conjunto com a Polícia Militar Polícia Civil era a Operação Anjos da Lei você está acompanhando agora as imagens da Polícia Militar na Operação Tiradentes que também aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje então a Polícia Militar está aí toda ela reunida todo o contingente da Polícia Militar Ricardinho um botão de aplauso para a Polícia Militar que também amanheceu hoje toda ela reunida para poder trabalhar no combate à criminalidade Polícia Militar mais uma vez muito obrigada todos os policiais militares que trabalham incansavelmente incessantemente no combate à criminalidade na nossa cidade no combate ao tráfico de drogas 11 horas e 45 minutos vamos para mudar de assunto vamos para falar sobre um curso de harmonização do sorriso eu vou usar assim mas o doutor Gustavo Macedo que está agora aqui conosco que vai dar detalhes sobre isso você está vendo aí reabilitação oral e liderança além da graduação eu estou recebendo aqui nos estúdios o doutor Gustavo Macedo que é implantodontista e vai trazer para a gente esse curso aí para os interessados para falar justamente sobre essa harmonização entre os dentes e a gengiva e dizer quando é que uma coisa está de mais e quando é que uma coisa está de menos né doutor Gustavo bom dia para o senhor muito obrigada a você bom dia a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo é muito importante esse evento é a primeira vez que o professor Heitor Cosenza vem a Manaus é um renomado palestrante internacional conseguimos uma vaga na agenda dele e a cidade os dentistas da cidade e consequentemente seus pacientes vão ser brindados aí com tratamentos de excelência esse curso já foi ministrado em 15 cidades brasileiras também na Inglaterra na República Dominicana ou seja ele tem uma extensão e uma importância para a classe enorme né doutor Gustavo exatamente nós vamos ter dois eventos o primeiro evento em ordem cronológica será uma palestra em parceria com a Biodental e com a UniNassal voltada para a parte do empreendedorismo na odontologia seria aquela palestra que você colocou na primeira imagem será na quinta-feira às 19h30 na UniNassal essa palestra ela tem como público desde o acadêmico mais jovem até aqueles dentistas experientes assim eles vão poder se reposicionar na carreira e entender de que maneira a reabilitação oral vai auxiliar nesse posicionamento e nessa diferenciação dentro da classe como é importante essa discussão para todas as categorias profissionais as pessoas às vezes vão na manada vão fazendo o curso de graduação faz a pós-graduação sem planejar a carreira é extremamente importante hoje com a concorrência com toda a tecnologia que a gente tem visto fazer esse empreendedorismo na carreira ou seja, entender que o empreendedorismo não é só para empresas é para o profissional também aquele profissional que trabalha sozinho né doutor Gustavo perfeito e as faculdades de odontologia da área de saúde de maneira geral tem essa deficiência a gente aprende a parte técnica a parte comercial a gente não aprende a gente aprende dando a cara a tapa no mercado de trabalho e pequenas dicas às vezes fazem grande diferença na nossa profissão e o segundo evento que é aquele que você anunciou primeiro é um curso de imersão em cirurgias estéticas o que vem a ser o contexto desse curso hoje nós estamos numa época de detalhes a odontologia ela busca links de contato com o sorriso mais branco o sorriso do artista o sorriso da apresentadora de televisão que eu queria tanto um branco aquele esmalte não, eu queria aquele branco de pasta de dente mas ninguém deixa não pode eu quero branco de pasta de dente não, não dá pra fazer branco de pasta de dente não vai ficar bonito não vai, né aquele branco louço de banheiro não pode então quando a gente chega nesse ponto de detalhe a gente começou a reparar que o posicionamento da margem da gengiva em volta dos dentes influencia totalmente na estética ou seja é como você ter um quadro sem moldura você pode ver que os quadros mais rebuscados tem molduras lindíssimas que chamam muita atenção eu preciso mencionar aqui um caso que foi muito divulgado amplamente discutido no Instagram nas mídias sociais que foi o caso da atriz Débora Seco ela que já tem um sorriso com os dentes os dentes dela já eram bem graúdos ela já tinha um sorriso muito marcante e ela acabou aplicando lentes de contato creio eu só tomou conhecimento desse caso eu não acompanhei esse caso foi um dilema nas redes sociais quando você sair daqui eu só dei uma olhada no Instagram dela porque ela chegou a fazer uma brincadeira com um dos filtros do Instagram que o sorrisão cadê os vídeos que ela põe assim o dentão bem pra fora e diz e é problema meu olha aí e ela está fazendo a crítica aí tem áudio? não tem áudio mas o que aconteceu quando ela implantou as lentes de contato e ela conseguiu fazer com que os dentes ficassem todos iguaizinhos claro guardados as devidas proporções de cada característica de cada dente mas ela tinha alguns dentes que eram um pouquinho os maiores os da frente eram mais graudinhos pareciam um coelhinho e a gente está vendo que ela modificou completamente os dentes e aí nesse vídeo ela está dizendo os dentes são meus é problema meu o que eu faço com os meus dentes é problema meu e ela foi muito criticada no Instagram porque ela tinha um sorriso bonito e muita gente dizia que ela não precisava fazer isso qual é o momento em que o implantodontista acho que eu falei direito que é um nomezão um palavrão vai colocar o limite no cliente vai dizer eu não vou fazer seus dentes porque eu acho que não precisa na verdade isso vem muito com a curva de aprendizado não só o implantodontista o reabilitador o dentista desde o dentista clínico até o mais que trata casos mais complexos existe o limite da saúde existem alguns casos em que são tratamentos sem desgaste ou minimamente invasivos são só aditivos e aí estaria muito bem indicado independente muito da idade do paciente mas existem o limite é o limite da ética a gente busca pensar sempre no bom senso faria em mim faria na minha mãe faria no meu filho teve ano passado em Manaus um professor da Universidade de Nova York e ele colocou falando exatamente sobre esse tipo de tratamento professor Ronaldo Irata ele colocou uma frase assim entre as perguntas que ele faz para si na hora de encarar um caso como esse a primeira faria isso no meu filho ou seja quando você é capaz de fazer aquele tratamento no seu filho que é a pessoa que você mais ama querida queridíssima você pode fazer no seu paciente é o bom senso são coisas que a gente só vai ter com tempo de experiência maturidade profissional e aí consegue oferecer o melhor para o seu paciente dentre os cursos de cirurgias estéticas estão aqueles cursos onde o senhor mencionou sobre a moldura e às vezes os dentes por exemplo tem dentes que são muito graúdos não conheço ninguém com os dentes muito graúdos desse momento para falar e que a gengiva às vezes faz uma retenção recolhe esse tratamento também é para isso exato então vários tipos de cirurgias serão abordadas no curso a gente vai entrar desde o sorriso gengival que é essa parte quando aquela pessoa que sorri mostra o dente e mostra uma grande parte de gengiva vai mostrar também aqueles casos vai tratar também mostrar como se tratar os casos de exposição das raízes aquelas pessoas que por escovar o dente muito forte ou por ter um hábito de ranger os dentes muito forte tem lesões nas raízes expõe as raízes a gengiva se retrai e aí quando vai tomar uma água gelada sempre dói o dente quando bate o ar condicionado incomoda então vamos tratar o recobrimento radicular que é uma coisa muito comum hoje em dia os enxertos gengivais para dar um contorno adequado em volta de implantes e de dentes que aí a gente entra na parte funcional que você tendo o contorno adequado você protege aquele dente das bactérias do meio bucal e você também confere a estética necessária para harmonizar o sorriso do paciente então a gente vai abordar diversas técnicas para o professor Heitor vai abordar para que a gente possa oferecer o melhor o nosso paciente o doutor estava me contando essa história do gelado lá vai eu contar vou contar direto rápido depois eu prometo que eu não conto mais eu estava sentada no eu estava sentada no mas eu me identifico com o cliente quando eu falo essa história eu estava sentada lá no shopping e tinha um rapaz fumando sorvete aí ele olhou para mim bem assim eu falei gente está mandando um beijo para mim não aí em seguida ele foi ele estava chupando sorvete eu acho que doeu tanto o dente dele que eu olhei e cheguei eu fiquei desconcertado ele fez com o olho piscando assim na minha direção não ele não está piscando para mim ele está com dor de dente porque acaba com o sabor do alimento acaba com o prazer de se alimentar é bom lembrar que esse não é o único tratamento para esse tipo de problema é um dos tratamentos tem que se analisar caso a caso a gente está falando para bastante gente e isso é apenas uma das terapêuticas possíveis para essa sensibilidade ao gelado esse evento é um evento da biodental essa primeira palestra a palestra de reabilitação oral é da biodental em conjunto com a biodental e com a Uninatal é importantíssima essa parceria e como sempre a biodental apoiando o crescimento da odontologia no Amazonas quem quiser participar faz o que? para participar as inscrições para a palestra são através do Instagram da biodental e dos telefones que vai se colocar aqui no GC que está na tela já para você que está aí do outro lado GC está pensando que é só implantando autista ele sabe TV GC geração de caracteres é que o negócio é entendido sim o que mais doutor estudar um pouquinho para vir aqui para poder vir aqui ele estudou para vir aqui impressionante isso quem dera se todo o treinamento está preparado mas sim continue e aí a palestra vai ser amanhã à noite na quinta-feira às 19h30 será um prazer enorme contar com todos desde a academia principalmente os acadêmicos que estão iniciando a sua carreira será uma oportunidade única de ter contato com um grande nome da odontologia brasileira abordando um tema de extrema importância para a sua carreira então vale a pena investir esse tempo em assistir o professor Heitor garanto assim embaixo tá bom muito obrigada doutor Gustavo Macedo mais uma vez eu quero reiterar e agradecer a Biodental que está fazendo esse belíssimo evento para explicar para os acadêmicos o que é o empreendedorismo para falar sobre as novas modalidades desse trabalho do dentista do ortodontista do implantodontista então é muito importante que todo mundo fique a par disso e principalmente que os estudantes entendam que a carreira que vocês abraçaram tem que ser cuidada tratada como se fosse uma empresa então é muito importante que você saiba sobre empreendedorismo sobre marketing sobre o que você tem que fazer para poder ser um profissional bem sucedido mais uma vez muito obrigada da Biodental telefone para contato está aqui na tela whatsapp todo o endereço o endereço da Biodental também está ali na avenida Álvaro Maia número 1348 no Bolevar e as inscrições são feitas tanto pelo instagram da Biodental tem a imagem do instagram diretor podia ter separado para a gente encontrar aqui coloca a imagem aqui do instagram da Biodental e o telefone whatsapp que você também confere aqui no GC tá aí olha o instagram da Biodental tá bom você que quer acompanhar as informações pelo instagram vai lá segue curte ativa as notificações para você receber as notificações 11 horas e 57 minutos muito obrigada doutor Gustavo por ter vindo aqui conosco obrigado a vocês pelo espaço e contamos com a presença de todos a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta enquanto isso eu vou fazer uma consulta mas dê uma olhadinha aqui no meu dente fica bem tchau tchau